Jogo de Pena Redes de... Eu falo bastante sobre esse evento. Porque não é bonito? Um evento onde o mundo inteiro se reúne e coloca as suas diferenças de lado por três semanas ali e se junta para roubar do Brasil. Meu irmão, a gente foi feito de otário pelo mundo inteiro. Em várias modalidades. Isso é lindo. Eu falei, cara, eu nunca vi o Brasil sendo feito de otário de tantas maneiras diferentes. Isso é muito bonito, velho. Do futebol ao surf. Foi incrível isso. No futebol, a gente vendo... E, assim, parte das vezes eu me senti meio otário mesmo. Tipo assim, as meninas do Brasil jogando e aconteceram coisas que a gente sabe que aqui no Brasil não ia acontecer. Nenhum momento um Corinthians e Palmeiras numa semifinal, um ganhando de 1 a 0 sendo macetado pelo outro. Se o juiz levanta de acréscimo, 16! A gente sabe que não ia acontecer. O estádio ia ser implodido. Não ia ter jogo. Iam jogar privada no meio do negócio. E, assim, 16 no placar. Ela deu 20. Os 16 a galera podia tolerar quando passasse. E não ia ter morte. E o Brasil não matou ninguém. Demos um show de educação. Eu fiquei muito feliz, velho. E a gente foi, tipo assim... Certos resultados eu não aceito. A gente perdeu pro Japão no skate. Quando que tem skatista naquela porra daquele país, velho? Quando começou... Eu já vi muito Globo Esporte e Globo Repórter sobre o Japão. Não aparece um skatista naquela porra. É sempre aquela... Veja o Japão. E o cara de terno. Roubou. As véias assim. Parece que são as mesmas imagens. Que eles só reprisam e foda-se. O segredo da longevidade no Japão. E a gente não valoriza os nossos véios. Porque tem os nossos véios andando assim. Eu fico imaginando se tem o Globo Repórter Japão. O segredo da longevidade dos brasileiros. E eles olhando. Porra, quando é que começou a ter skatista naquela porra? Não começou, não tem, velho. E eles estão roubando a gente claramente. Pô, aí a gente se fazendo de otário com esperanças vans que a gente fosse ganhar alguma coisa. Pô, e aí a gente descobriu que certos esportes são simplesmente uma merda. Surve. Todo mundo... Foi vendido pra todo mundo aqui que o Medina era muito foda. E acredito que sim. Às vezes. Porque aquela porra daquela regra daquele esporte é não tem onda? É, foda-se. E todo brasileiro ficou 40 minutos sentado na frente da TV vendo um bolsonarista boiando-se. E torcendo, torcendo. Vai, filha da puta! Diferença de lado, nada importa. Democracia não é importante agora, meu irmão. Vai, ganha! E aí... E o papel do narrador foi incrível porque ele tinha que vender emoção nessa hora. Vamos ver. Estamos esperando. Gabriel Medina. É Brasil! Ele vai ganhar! Caralho! Aí a câmera pegava o mundo num espelho d'água, assim. E a gente olhando a terra plana, velho. Assim. E eu ficava... Olha, eu acho que não... Não vem onda não, hein? Não vem onda não, hein? E aí... Os caras num desespero, cara. Uma humilhação gigantesca. E a gente venda a Ana... E agora é a Ana Sátila. É a Ana Sátila vindo. 10 mil vezes. Eu não sei até hoje. E ninguém sabe o que ela ganhou. Se ela ganhou alguma coisa. Se ela ainda está lá. Logo, logo vão pedir uma... Tem dois astronautas presos no espaço. Vai aparecer a Ana Sátila lá no fundo, assim. No espaço, velho. Porque ninguém sabe o que aconteceu. E aí foi bom porque a gente... Foi bom para a gente valorizar o Brasil também. Porque, por exemplo... A gente fala muito da Marginal Pinheiros. Do Tietê. E eles foram lá no Senna. Todo mundo achou bonito. Aquele rio de merda. E lá. Não é merda. É merda. Porra, teve um nadador. Que ele nadou naquela porra. Ele vomitou por nove dias. E se cagou por nove dias. Caralho, que maravilhoso. Esse é o... E a gente achando que a Maera Card que ia fazer a galera perder peso, velho. Ali foi maravilhoso. Incrível. E aí eu achava que era só esporte de alto rendimento. Até eu ver o break. E a mulher está reclamando agora, né? Porra, muito ódio. Não aguento mais. Não sei o quê, não sei o quê. E eu fiquei até com pena, velho. Eu fiquei assim, Eu vou também. Na próxima, então. Não, porque ela fez o canguru. Eu tenho mosquito da dengue. Eu faço o Brasil, então. Mosquitinho. Porra. Que pra mim tinha que ter esportes que a gente sabe que a gente vai ganhar. A gente tinha que fazer lobby político mesmo. Foda-se. Cadê que os Estados Unidos deixa tirar o basquete? Que eles sabem que eles vão ganhar. Não deixa, porra. A gente tem que fazer lobby e defender as coisas que a gente sabe. Turquia. Vai deixar o velho do tirar o alvo lá no i, mas melhor velho de todos. O cara, todo mundo com luneta, não sei o quê. Chegou o velho da Turquia, vocês viram? O velho foi competir. Pá, 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 pá. Prata. E como ele é velho, ele tem muita cara que faz comentário de velho. Você não tem impressão pela cara dele que ele deu pá, 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 pá. Prata. Se a vista tivesse boa, era ouro, hein? Com certeza ele falou isso. E, mara, pra mim tinha que ter esporte que a gente sabe que a gente ia ganhar. Então, pra mim, agora, no Brasil, tinha que ter bilhado de boteco. Pô, a gente vê baianinho de Mauá esperança de medalha pro Brasil e humilhando todo mundo. Tinha que ter queimada de gay. já viram? No TikTok, já viram? Meu irmão, o Brasil é uma potência na queimada de gay, porra. E a gente não sabe. É uma potência. Não tem gay de outro país disputando em tão alto nível. Quando a gente vê, as gays se dando bolada com uma força, um ódio, pá, e fica um esvergão no outro aqui, e tem tudo. Tem drama, tem alto rendimento, tem briga. Porque, pá, a outra se empena assim, ela fica, me respeita, e sai andando assim. Porra, é maravilhoso. Eu passo horas vendo queimadas de gay no TikTok, cara. É esperança de medalha pro Brasil, cara. A gente ia ganhar, com certeza. E aí, vamos lá, tem que ter bilhar, queimada de gay, tráfico. Tráfico. Pô, a gente é muito bom. A gente é muito bom. Tem países que me botam medo. Ah, o Brasil vai pegar o México. Bravo. Colômbia, clássico. Clássico é clássico. Clássico não tem favorito. Tudo pode acontecer. Estamos aqui. Mais um bronzezinho? Descolamos. Descolamos um bronzezinho. Falo isso porque eu tive contato recentemente, eu fui fazer um show em Lisboa, e eu tive contato com um traficante português. Uma merda. Os nossos, mil vezes melhor. Em todas as categorias. Elegância, descrição, né? Porque tem que ter o júri artístico e o técnico. Tinha que ter. Inclusive, acho que o júri do... Tinha que ser igual na dança dos famosos. Carlinhos de Jesus, Ana Furtado, Renato Cariani, Renato Cariani, todo mundo ali. Aí, pô, né? Demorou pra pegar? É isso. Você até esquece, né, galera? É doideira, né? E aí, velho, tinha que ter. E eu tava lá e o cara veio e me ofereceu droga em Portugal. O traficante português me abordou. Uma merda. Eu tava distraído, inclusive numa rua lá chamada Rua Augusta, em Lisboa. Temos tantas coisas em comum, na verdade. E aí, eu tava lá e o cara, eu juro pro tudo, tava distraído. Ele chega na torelha assim, todo mundo sabe o que é o traficante. Olha o traficante do lado. Já cai na vista de todo mundo. E ele chega na torelha assim, Marihuana. Vamos ver. E não é maconha, não é becker. Marihuana. Ele dá o nome científico, quase, do negócio. Aí, eu fui, me assustei assim, né? E quando eu me assustei, porque foi um cara do nada, no meu cangote, falando Marihuana, eu fiquei, que abordagem é essa, né? Aí, o cara, por algum motivo, quando eu fiz esse movimento, ele achou que eu arrepiei. E ele virou a chave do traficante putezão imediatamente. E aí, ele ficou na minha olhada, quando eu arrepiei, ele ficou assim, Marihuana. Eu fiz assim, ele foi, epa, é o que tu gosta. Eita, o que tu queres, pá? Eu fiquei, tipo, crento. Horrível. pra ver, tráfico tinha que estar, porque a gente tinha que ganhar a medalha já, só por ser brasileiro. Tudo pro brasileiro, já é automaticamente mais difícil. Os outros lá, são criados na mordomia. Vou dar um exemplo. No Brasil, até assassinar o presidente, é mais difícil. Vou dar um exemplo. Pega o cara que tentou matar o Trump. uma boliza. Chegou com uma arma desse tamanho, no rolê, todo mundo vendo o maluco com um rifle. Os outros com um rifle. É do nosso, esse? Porque tava todo mundo armado, ninguém sabia quem era quem. O cara pegou a vida fácil, subiu na casa, todo mundo vendo, e o maluco subiu na casa, olha ele. É pra mostrar a arma dele melhor. E foi, deitou, montou o tripé, lunetinha. Olha a muliza, pega o cara que tentou matar o Bolsonaro. Pra tentar matar o Bolsonaro, ele teve que roubar a faca. Se meteu na confusão, porra, uma pegação, calor, olha a aglomeração, uma merda, no Brasil, pra matar a presidente, a gente tem que te meter em fila. Até pra isso, a burocracia existe. E o cara foi, deu o tiro no Trump, pau, foi abatido logo depois. O daqui, tomou um pau, não morreu rapidinho, não. Tomou um pau, ficou bom, tomou outro. e lá nos Estados Unidos, eles mataram direto. E eu não sei se foi pra bater, porque ele tentou matar o candidato, ou se foi pra mostrar como é que faz. Porque ele errou o tiro, é assim, bobo, pá! e matou, por quê? Nenhuma piada que eu fizer, vai ser melhor do que a realidade. E a realidade dos fatos é, o cara que deu o tiro no Trump, ele era de um clube de tiro, foi expulso, por ser uma merda. E ele foi lá pra mostrar pro mundo que eles estavam errados e errou aquele melãozão grandão que tá... O maluco já é laranja, que é pra ficar fácil de acertar. Se ele virar presidente de novo, que Deus o livre, caiu o avião, só acha a caixa preta e o Trump, que os dois são laranjas. Pra acertar. E errou. E vamos combinar. Dentro da nossa experiência, de assassinatos políticos, enquanto latino-americanos. Porra, na orelhinha. Aquela ali não foi atentada. No máximo foi um pisse à distância. Diga. Hã? Pois é. Nem ML, nem ML batia. Perdeu? Ah, é verdade. O do cara deu mais sangue. Pelo menos, pelo menos, primeiro o sachê aqui, né? Deve o sachê. Pois é, mas aqui no lar, ele deu aqui a distância. Pau! Foi um pisse. Melhor, no máximo, melhor body piercing do mundo. Furo sua orelha a 200 metros de distância. O segurança veio, já podia ter botado o largador, ele já levantava o Trump com a joia aqui, ó. Ficava até mais descolado, ganhava até uns votos na esquerda, só dele vir assim, ó. Porra, e aí o fode que tem um mistério. O mundo se pergunta, o que aconteceu? Quais as motivações do atirador? E a Olimpíada me ensinou que eu posso julgar o trabalho dos outros do meu sofá. Todo mundo aqui nas Olimpíadas julgou atletas de alto rendimento. O cara pulou quatro metros de altura. Uma merda. Porra, fracão. O outro pulou sete, porra. Era quatro metros dessa aqui, ó. Ele pulou por cima do Barbixas. Caralho. Não, ruim, não. Uma merda. E eu tô convencido que se fosse eu como investigador, eu já teria resolvido esse mistério. Quais as motivações do atirador? E pra mim, a motivação é muito simples. A chave desse mistério. quais as últimas palavras do atirador antes de ser abatido. Ele queria ou não matar. Essa é a chave. Porque se ele deu o tiro, errou, pau! E fez, hum, errei. E, pum, realmente. Queria matar. Mas e se ele deu na orelhinha, pau! E virou pra galera, olha se eu quiser isso. De repente, eu te cometei uma injustiça. ele só queria mostrar que ele tava bom. Pau! Ele não deu! Eu vou ficando por aqui, galera, maravilhoso. Muito obrigado, vocês são lindos.